Eu sou Erika Kawakami, e nós vamos fazer essa bolsa linda. Usei o fio de malva e juta, o tapajós, um fio que tem um tex de 1.400, agulha 5, agulha de tapeceiro pra remate. Pra minha bolsa que ficou 20 por 16, eu usei só um novelo. Nós começamos com 51 correntinhas, voltamos a partir da segunda, não pela frente, olha, pela lombadinha, fazendo pontos baixos pela lombadinha, tá? Até o final da carreira. Vocês vão ver que essa bolsa é uma repetição de carreiras. Então, olha, só na lombadinha de trás. Olha, cheguei no final da carreira, tá vendo? Olha, o acabamento fica perfeitinho quando a gente pega pela lombadinha. Todo final de carreira, uma correntinha, olha, vira o trabalho e vou fazer os pontos na alcinha de trás, vai ser sempre assim. Isso é o que vai dar o detalhe do relevo da nossa bolsa, que é todo charme. Olha só como fica. Já fica na frente, vai ficar todo em relevinho. Fica bem bacana. Então, olha, no último ponto, eu vou pegar nas duas alcinhas, sempre no último, pra reforçar. E nós vamos voltar a fazer a mesma coisa. Vamos voltar e vamos ter um total de 31 carreiras. É bem simples, só ir de volta com o mesmo ponto. Olha só como fica o relevinho. Finalizei. Eu gosto de finalizar assim, olha, com o fio oposto da onde eu comecei. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um detalhe. Eu fiz dessa forma pra ficar bem certinho. Então, eu vou fazer, olha, fiz o primeiro, pulei, e aí eu vou fazer uma sequência de três pontos. Um, dois, e três. Aí, eu pulo um. Depois, eu volto e faço essa sequência. Por que eu pulo esse um? Pra que fique bem retinho. Se eu fizer em todos os pontos, ele vai ficar meio babadado. Então, eu prefiro fazer assim. Eu faço três e pulo um. Vai dar certinho a conta até o final. Você vai ver que a bolsa vai ficar bem retinha na parte de cima. Então, lembra. Faço um, dois, três, pulo um. É um detalhe que faz muita diferença no acabamento. Então, olha só. Um, dois, três. Pulei um e vou no final. Agora, aqui, a gente vai fazer o arremate, que vai ser a parte da tampa da nossa bolsa. Pra fazer a lateral, o que que eu faço? Olha, eu vou prender o fio comprido. Eu faço assim, porque daí eu acho que fica menos arremate. E eu vou começar fazendo os pontos baixos, igual eu fiz na parte da tampa. Escondendo o fiozinho do arremate. Só presta atenção pra ficar a correntinha certinha, tá, gente? Simula a viradinha da tampa. Olha, vê pra ficar certinho. E você vai até o final. E aí, você vai ver que vai sobrar um fio comprido. Que a gente já vai usar pra fazer o arremate lateral. Então, já é menos um arremate pra gente fazer. O que deixa um acabamento melhor na nossa bolsa. Pra dividir agora, eu dobrei de uma forma que... Eu vou fazer, olha, fiz um sanduichinho. E a tampa, eu prefiro deixar um espaço que dê pra gente colocar a franja pra ficar bem certinho, tá? Mas vai de gosto. Quem não gostar de franja, vai medir de uma forma que queira deixar o tamanho da aba. Mas eu gosto da franja, que eu acho que fica bacana. Olha, dobrei, medi, aí eu vou contar quantos pontos tem de cada lado e vou fazer certinho. Eu faço assim pra arrematar. O primeiro ponto, eu passo nas duas alcinhas de um lado. Olha, volto pelas duas alcinhas, ou seja, duas de um lado, duas do outro. E volto novamente. Pra ficar bem reforçado. E aí, a partir da segunda, olha, agora eu volto assim, olha, só pegando a de dentro. Só de dentro. Você vai fazer isso até o final e vai repetir da mesma forma do outro lado da bolsa. Olha, só a alcinha de dentro. O arremate bem simples. Finalizada a bolsa, eu vou cortar dois fios de 20 cm. Pra cada franja, olha, dobro ao meio. Venho com a agulha de dentro pra fora, atravessando a correntinha. Puxo, olha, a argolinha, e puxo pra baixo. É só assim que eu faço a nossa franjinha, olha. Finalizada a franjinha, ela vai ficar meio descabelada. Você coloca ela na mesa. Vê a altura certinha e corta. Essa bolsa, ela é uma mistura do rústico com elegante. E o fio tapajós deu todo o charme pra essa bolsa. Me conta aqui, gostaram?